O Ministério da Saúde detecta que o cidadão não tem positivo com a Covid-19, o cidadão não tem todo o Timor-Oã no Ida Estrangeiro. A coordenadora de Covid-19, Odete da Silva Viegas, tem a informação que está na conferência da imprensa e na sala do Centro Média Caicolis segunda-semana. Odete, o cidadão não tem todo o positivo com a Covid-19, o cidadão não tem todo o positivo com a Covid-19, o idade Ruanulo-Ressin-Rat. Além de Danê, o cidadão estrangeiro não tem positivo com a Covid-19, o cidadão não tem todo o positivo com a Covid-19, o cidadão não tem todo o positivo com a Covid-19, o cidadão não tem todo o positivo com a Covid-19, o avião é a Ásia. O caso positivo é o 27 de dezembro de 2020. e o caso positivo é o 14 de dezembro de 2020. Portanto, o caso não tem todo o qu iletho. A sua cara clarifica que o caso relata positivo na Inhá, ainda é mais estrangeiro, todo o Timor-Oã. Todo o Timor-Oã ainda tem os sintomas, a rua tem os sintomas e os Malayas tem os sintomas. E se a viagem, todo o Rússia, UK, Inglaterra, mas ainda estão em Doha, mas estão em Kuala Lumpur. E se a viagem, todo o Rússia, Pakistã, desde 21, mais direto em Doha, Doha, Mkuala Lumpur. E se a viagem, todo o Rússia, todo o Timor, desde 22 de dezembro. Aproveitamos a oportunidade de fazer o caso de Kataq, e se a viagem, todo o Rússia, Inglaterra, e o momento do Nébar, lá detectam positivo. Mas bem, todo o dia, o Kuala Lumpur, mas que foi, até, o resultado não é positivo. E é uma razão, o Timor-Oã, lá, lá, a viagem, o Timor, e, por enquanto, agora, o Rússia, submete-se o isolamento. O Rússia, nosso Timor-Oã, na rua, não é bem mais o Rússia, UK, lá, 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 lá. 22 de dezembro. 22 de dezembro.